Olá, leitores e web-espectadores da revista Carta Capital. Eu sou Ana Flávia Gussem, repórter, e vamos receber hoje o prefeito da cidade de Belo Horizonte, pré-candidato ao governo de Minas pelo PSD e empresário Alexandre Calil. Bom dia, prefeito. Bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Ana. Obrigado pelo convite. Bom, vamos começar, prefeito, com uma informação que chegou há pouco. A Procuradoria-Geral do município recorreu ao TJ contra a decisão que determinou a volta das crianças de 5 a 11 anos às salas de aula a partir de 8 de fevereiro. O juiz, na sentença, disse que o decreto da prefeitura de adiar as aulas por causa da pandemia foi ilegal. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Olha, nós temos aqui, sofremos durante a pandemia, muitas ações. E, felizmente, nós ganhamos todas. Claro que o decreto da prefeitura não é ilegal. Ele é legal porque assim determinou o Supremo Tribunal Federal. Então, não há nenhuma ilegalidade. Ele pode ter uma opinião diferente, ele pode achar outra coisa. A única coisa que não tem nesse decreto é a ilegalidade. É um adiamento com o raciocínio lógico que eu não posso voltar às crianças que querem se vacinar sem que eu tenha disponibilizado essa vacina para elas. Então, é um raciocínio de proteção, de proteção a essa meninada. Então, a questão de opinião, eu respeito, como todos devem respeitar a justiça, não tem problema. Agora, a consciência da gente, a reunião que fizemos com a ciência, com os cientistas, eles me falaram, olha, é muito diferente de um jogo de futebol. Estão vacinados, você exige a vacinação para entrar e que não vacinou quem não quer. Que não é o caso dessas crianças nesse período de dez dias. Quer dizer, nós vamos colocar... Você não pode um pai, na opinião desses cientistas e do prefeito, mandar uma criança sem vacina no momento que a prefeitura e o poder público, com falta de vacina, não tem a disponibilidade dessa vacina para crianças. E como é que estão as taxas de vacinação e essa disponibilidade? Onde ocorreu o problema? Na entrega? Olha, na verdade, é o seguinte, não é o caso. A adesão não é alta em Belo Horizonte. Ela é de 48% a 50%. Mas nós não sabíamos disso. E nós temos um cronograma vacinal. Então, a gente faz tudo dentro de uma lógica e de um sentimento absoluto de proteção. Se a justiça determinar... O juiz deve ter lá seus cientistas, deve ter reunido, deve ter... Não é possível que ele pegue um papel e dê uma canetada. A gente não pode acreditar que a justiça faça uma coisa dessas. Mas ele deve ter se orientado e falado... Não, os cientistas que estão na prefeitura de Belo Horizonte, que, por sinal, foram reconhecidas no mundo que é a capital, do Brasil, que melhor combateu a pandemia, não sabem nada. Então, nós, os cientistas aqui do meu gabinete, que sabem. Então, vai voltar. Então, é simples assim. Agora, prefeito, eu acompanho muito a sua gestão, as notícias aí de Minas. Você enfrentou várias vezes movimentos antivacina, até com bastante empenho de parte do empresariado. E a gente está vindo agora, vai chegar agora, por exemplo, o Carnaval. A Omicron está em alta, os dados da pandemia na capital estão em alta. Como é que vai se dar essa decisão sobre feriado, liberal ou não bloco? Porque BH meio que virou uma cidade-foco de fulhões do Brasil inteiro nos últimos anos. Isso aí foi um trabalho tão duro de a gente conseguir, de alegrar a cidade, de fazer, porque antes da minha gestão no Carnaval aqui era muito fraco. E é uma pena que esse trabalho todo, que foi desse fomento do Carnaval, que é muito importante para a cidade, e nós conseguimos no último Carnaval pré-pandemia, nós tínhamos quase 4 milhões de pessoas na rua. que movimenta a economia, ambulante, esse pessoal que está passando necessidade, pode trabalhar, o meta. Então, nós temos o seguinte, nós, há três meses atrás, com esse grupo de cientistas, vendo e observando o que estava acontecendo na África do Sul e indo rapidamente para a Europa, nós decidimos que não iríamos patrocinar o Carnaval. e isso foi uma decisão que nós chamamos os produtores de evento, conversamos, explicamos o que ia acontecer e realmente aconteceu. Não tem adivinhômetro aqui em Belo Horizonte. Tem cientistas conectados com o mundo inteiro vendo o que está acontecendo. E, pela experiência anterior, Ana, a gente sabe perfeitamente o que ia acontecer no Brasil. Foi tudo, tudo o que aconteceu lá, aconteceu no Brasil. A diferença é que a vacina lá chegou mais rápida que chegou mais lenta. Então, nós tivemos 620 mil mortos, que foi uma tragédia que, nesse século, eu duvido, graças a Deus, tomara que Deus abençoe, que nada parecido vai acontecer. Mas nós conversamos. E agora nós chamamos o sindicato dos logistas, junto com o sindicato dos trabalhadores e dos logistas, aqui na prefeitura, e acertamos que domingo e segunda serão feriados e terça e quarta, que é a terça de Carnaval e quarta de cinza, serão dias normais, que serão depois, por eles, acertados, para se compensar o trabalhador mais na frente. Mas isso não foi uma decisão da prefeitura, foi um pedido da prefeitura para que o comércio funcionasse a fim de desestimular o Carnaval, que nós sabemos que ninguém pode proibir de sair na rua. Era isso que eu ia te perguntar, porque o Zema colocou a PM à disposição das prefeituras que quiserem impedir fulhões nas ruas. Eu acho assim, é um pouco complicado, porque a gente sabe que tem um histórico de violência, enfim, o PM às vezes... Vamos tirar a PM da incompetência, entendeu? Quer dizer, ninguém pode proibir ninguém de sair na rua. Você pode criar uma metodologia com inteligência, com diálogo, para você esvaziar o movimento, para você esvaziar o movimento. Agora, quem... O PM que prender alguém, que está tocando tamborim na rua, fantasiado, ele é que vai ser preso, o PM é que vai ser preso. Então, essas são as aberrações que acontecem aqui no governo de Minas, que nós já estamos acostumados, ou seja, que se assustam um pouco. Mas não vai acontecer. Eu não sou da Lí. Não, eu sei, mas eu sou da Lí. O pai vê aí as coisas. Eu estou falando o seguinte, a PM não vai fazer isso. A PM, coitada, ela foi mal orientada, mas ela tem um corpo competente, tem um corpo técnico, age com protocolo, é uma PM que orgulha toda Minas Gerais. E, obviamente, quem sair para a rua para tocar tambor, para beber cerveja, ninguém vai proibir. Então, tem que ter inteligência, tem que ter planejamento, tem que ter metodologia para diminuir o efeito do ajuntamento de gente. E é isso que nós estamos fazendo. Nós temos alvarás que nós podemos segurar, nós temos um monte, nós temos muita, muita ferramenta, sem ser estupidez de falar que a PM ou a Guarda Municipal ou a Polícia Civil ou qualquer vai prender alguém na rua porque está cantando uma marcha de carnaval, tocando um tambor e fantasiado. E como é que você avalia, além da gestão do atual governo do Estado, mas a relação também com a administração da capital? Não, foi zero. Foi zero. Com a desculpa que o governo anterior, que o governo anterior, que o governo anterior... Belo Horizonte, no meu mandato, se tornou uma cidade-Estado. Ela geriu com seus recursos todos os problemas da cidade de Belo Horizonte. Todos. Então, nós não tivemos... Acho que o Estado inteiro, sabe? Não teve ajuda nenhuma do Estado, que está abarrotado de dinheiro porque não pagou, conseguiu uma liminar, escorado uma liminar, não pagou a dívida com a União. Então, fizeram um grande caixa, que eu não sei para quê, não sei ainda para quê, e os municípios se viraram com a parte do governo federal que distribuiu o dinheiro, como todo mundo sabe, para os municípios e com os próprios municípios. Então, eu fui convidado para algumas palestras sobre pandemia, com coisa que pandemia precisa de palestra, que eu digo nas palestras. Eu falo, eu não sou palestrista, pandemia é coragem política e investimento. Achar que respirador salva a vida é coisa de débil mental. Quem salva a vida é médico, é enfermeira, é uma equipe. Um CTI precisa de sete profissionais, a cada CTI. Então, o que nós temos que olhar? O SUS é um grande, um grande ganho da população brasileira, é o maior problema do mundo, mas não pode estar sendo essa tentativa de sucatear o SUS em Brasília e cada vez jogando a conta mais para os municípios. Haja visto, Ana, aqui em Belo Horizonte, fizeram um hospital de campanha para 700 doentes. Ele vai entrar para o livro do Guinness, porque não entrou um doente lá dentro. Um doente. E nada foi feito. E aqui, como eles tomaram posição política contra o prefeito, eu, depois de reconhecidamente pelo Império College de Londres ter tido uma melhor capital, eu enfrentei uma CPI e pedi o meu ensinamento. Eu não tenho um problema no Ministério Público, na Polícia Federal, na Receita Federal, não fiz um hospital de campanha, não comprei um respirador. Contratei médico, contratei enfermeira, coloquei gente, desocupei leito, acabei com a letiva para desocupar a leite e a UTI. Foi isso que nós fizemos. Nós estamos enfrentando. E quem faz hospital de campanha para 700 pessoas e não é tão doente, não sofre problema nenhum, não tem problema, está certo? Era isso que eu ia até te perguntar. O Zema acionou no STF, já foi até o STF uma vez, acionou agora o Agostinho Patrus, presidente da Assembleia, porque ele quer o regime de recuperação fiscal de toda forma. Mas o regime de recuperação fiscal, a gente viu que no Rio teve até problema para contratar médico na pandemia, porque ele impõe um teto, ele impõe um teto de gastos, ele congela salários de servidores. Você mencionou que o Zema tem caixa. Qual é a sua avaliação sobre esse regime de recuperação fiscal, tendo em vista que quem vai arcar realmente com as consequências do regime é o próximo governador? Olha, eu acho que o regime, ele cabe nele, isso tem que ficar muito claro, um diálogo muito legal. Podia aproveitar, porque o Zema é tido, dito por ambos, da amizade com o presidente da República. São amigos fraternos, o presidente chegou a dizer que é marido e mulher, de tão amigos que eles são. Então, um diálogo, o que acontece? Se o Zema não está pagando a dívida, ele está no melhor regime de recuperação fiscal da história, porque ele não paga nada, não tem nenhum compromisso e não ajustou nada. O déficit do mal padrado governo passado, que ele decanta, canta em verso e proga, é menor para o dele. Foi menor para o dele. Entendeu? Então, nós temos que cair um pouco na realidade. Eu não estou falando como pré-candidato, estou falando de fatos, estou falando de coisas que acontecem. O regime de recuperação fiscal, enquanto a Assembleia, está bom, a Assembleia não está aprovando, mas ele é amigo do presidente, o regime de recuperação fiscal pode ser feito, sim, com diálogo, com compromisso, com chamando os poderes. falar, gente, nós vamos gastar só isso aqui, não isso, no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, quer dizer, são coisas factíveis, do diálogo, enquanto não sai, com a Assembleia. Pode ter, uma boa vontade, é o seguinte, um jogando responsabilidade no coro do outro. isso feito de uma maneira de beligerância vai causar um colapso total de beligerância no Estado, porque, se não chamar para a mesa o Tribunal de Justiça, se não o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, não pode ser feito, apesar de ser um regime de recuperação fiscal, ele atinge a todos os poderes. Então, eu enxergo isso o seguinte, o Minas Gerais embuchou de dinheiro, como se diz aqui em Minas, está certo? Não pagou ninguém, não reajustou e não quer mostrar, inclusive recorreu ao ajuste para não mostrar o que encaixa. Com coisa que o dinheiro que o governo tem é do governador, não é do povo, não. Quer dizer, são coisas inacreditáveis que estão acontecendo. Então, eu acho que o regime de recuperação fiscal, se não foi feito oficialmente, porque ele tem que ser debatido, nós estamos falando aí de nove anos sem aumento. Nós temos categorias em Minas Gerais que estão a dez. Então, nós estamos falando em vinte. Tem que ter uma equação que todo mundo perde, mas todo mundo perde um pouco e perde igual. Não pode ser uma coisa que o empresariado, o grande aliado... O governo de Minas tem dois grandes aliados, é o Bolsonaro, que é o governo Bolsonaro, que eu não critico, que eu não critico, mas vamos fazer um diálogo. Está tendo uma dificuldade institucional em relação à Câmara dos Vereadores. Tem um grupo, inclusive, do qual a presidenta faz parte também, que é um grupo que tem feito mais oposição, pediram impeachment, pediram CPI. Você imputa isso, a disputa, ao governo do Estado, já que a gente sabe que tem deputado federal, que está envolvido com esse grupo. Qual é o problema dessa relação institucional? Porque o seu primeiro mandato não teve essa turbulência toda. É, porque o primeiro mandato não tinha eleição. Então, estava tranquilo. É um movimento político. Inclusive, tentaram, com seis meses de mandato, pedir o impeachment de um prefeito, que é o segundo prefeito, mais bem votado, da história da cidade, em primeiro turno. É o primeiro. Vocês mesmos mandaram, com aprovação, segundo todas as pesquisas, de 78%. Como? Como? Então, não pediram impeachment porque não tinha ambiente e não tinha número. Mas fazem tudo para atrapalhar, querem entrar em tudo, querem palanque para tudo. e frequentam festas lá de secretários, de pessoal. Então, é um negócio muito ruim. Sabe? Muito feio. Muito feio. A gente frequentou, frequentou aqui, sabe como eu trato as coisas. Você vai fazer alguma coisa para alterar essa relação? Não, não. Vai manter... Olha, isso é democrata. Estão fazendo mal às cidades. E o povo não é burro. O povo não é burro. Estão fazendo mal à população. Pegaram o dinheiro que era para fazer drenagem, para uma pobreza, para fazer um monte de coisa, e negaram. E negaram. Entendeu? Então, estão ficando muito feio, está ficando feio, está ficando descarado. Quer dizer, fizeram CPIs, que eu nunca ouviu falar isso, caíram na justiça, de tão absurdas que eram. Que eram duas. É aquele negócio de vamos desgastar. Chegou num ponto que não cola. Vamos desgastar um prefeito que foi eleito há seis meses atrás do primeiro turno. Como? Como? É, e teve uma figura que era próxima de você que ela teria feito gravações. Como é que está isso daí? Está na polícia. O lugar que apura crime é a polícia. Eu entrei no Ministério Público, o Ministério Público aceitou, mandou para a polícia, a polícia pediu o indiciamento, agora está na justiça. Eu não trato isso de imprensa, sabe, esse assunto de polícia. E não tem que fazer gracinha, virar editorzinho, porque tem vereador lá que tem ligação direta com o jornal, por interesse, com o rádio, com tudo, e fica fazendo assunto sério, assunto de crime. É na polícia. Cometeu crime? Não. Então, não cometeu crime. Beleza. Cometeu crime? Vai pagar pelo crime. É assim que faz. É na polícia. Prefeito, vamos falar um pouquinho de eleição? porque estamos aí no ano eleitoral, ano quente. Nas últimas sondagens eleitorais, seu nome aparece como o único que tem viabilidade eleitoral frente à reeleição do governador Romeu Zema. Como é que estão as tratativas da pré-campanha? Eu sei que você sempre fala que tem que priorizar a prefeitura, não dá para fazer campanha, principalmente durante a semana, mas eu quero entender um pouquinho como é que está sendo feita essa construção. Partidos que vocês já têm conversado, me atualiza sobre essa questão eleitoral na sua pré-campanha. Olha, nós temos conversado, sim, eles vêm conversar, a política é inerente do poder, mas, sinceramente, o momento não é, vai chegar, está chegando. Nós temos aí, é abril, abril. Quem vai ficar na prefeitura está fora da política, quem vai descompatibilizar ou de qualquer cargo executivo vai participar. Então, nós temos tempo para isso, principalmente porque o eleitor está desconectado. Então, o político brasileiro tinha um velho hábito de que menos importa o eleitor. Então, ele faz a política o seguinte, ah, eu vou fazer com fulano, fulano, o prefeito Beltrano vai me apoiar, porque não sei o quê, porque o partido tal, o partido Y. Espera, gente, enquanto o eleitor não estiver conectado na eleição, ah, tem que estar, a eleição está 80, 20, 40, 30, 30, 30, 70. Mentira, não tem ninguém conectado, ninguém sabe, quer saber se o Flamengo jogou, se o Atlético jogou, se está comprando carne, quanto é que está o preço da carne, que a maçã não dá para comprar mais, o chuchu está caro, a dobradinha está 57 reais, o quilo, eu fui comprar, eu caí para trás, a dobradinha, o bucho de boi, está 57 reais o quilo, eu quase caí para trás, estou 47, quer dizer, o povo está interessado nisso, e nisso não se fala, ninguém está falando na fome, no osso, naquela coisa, naquela cena de filme de terror, que o povo está passando. Então, nós temos que simplesmente, simplesmente, olhar qual é o assunto do momento, porque quando entrar a eleição, aí esse povo está perdido, porque aí ninguém vai falar nisso mesmo, então tem chuva, desabando, matando, então, esse é o assunto, o que me indigna, me indigna para valer, é porque a gente está vendo o que está acontecendo, a gente está assistindo, então, quer dizer, vamos mudar o foco da notícia, porque tem coisa mais grave do que votar em outubro, não comer é muito grave, gente, é muito grave, 20 milhões de pessoas precisando de auxílio, é muito grave, são países enormes, porra, então, eu não consigo conceber, qual é o partido que está conversando, o partido que achar que fome é um pecado, que fome é crime, que não tem dinheiro para o gás, é crime, que gasolina a sete reais, aumenta até o pão que você come, a manteiga que você passa no pão, o seu café com leite, enquanto esse partido pode vir, que eu vou abraçá-lo de bom tom, o partido que acha que o importante é a eleição, é coligar, é pegar, coletar a união com a união, com o outro, não sei o quê, isso aí não me interessa, não me interessa, porque nós não vamos conversar, não vai ter papo, não vai ter papo, então, para mim, ganhar a eleição, eu vou abraçar quem ignora isso tudo, não vou, não vou. É, mas assim, estão tendo alguns diálogos, não diretamente com o senhor, mas, por exemplo, o seu secretário de governo, Adal Cleber, ele esteve aqui em São Paulo, ele se reuniu com o Lula, Kassab também tem conversado com o ex-presidente Lula, tem uma outra questão também, prefeito, que, por mais que o senhor esteja em segundo lugar, a data-tempo, por exemplo, ela trouxe que o Zema poderia vencer em primeiro turno, estaria com 56%, o senhor com 28%. Já o Lula, ele está na frente das pesquisas em Minas. Não é interessante pensar, por exemplo, num palanque junto com o PT? Como é que seria isso aí? Como é que estão as conversas com o PT? Você já não rechaça o PT mais da forma que era antes? Chegou a fazer... Eu nunca rechacei ninguém. Eu nunca rechacei o PT. Haja visto que eu tenho secretários aqui, que eu não pedi o PT, não foi indicação do PT, nunca, que são filiados ao PT. Então, deixa eu falar uma coisa muito importante. Bom, se eu estou com 28%, eu estou bem para burro, porque eu não sou nem candidato, eu não saio da minha cadeira de prefeito, eu já vi ganhar a eleição aqui com quem sai com 3%, 4%, não foi um nem dois governadores. então, quer dizer, o candidato único tende a ganhar no primeiro turno, só que ele é candidato único. Se eu tenho 28%, pode até me animar mais a ser candidato. É um número espetacular, o que eu não acredito. Então, vamos colocar, eu não acredito nem nos 56% e nem nos 28%. Eu vou acreditar em número quando a população se conecta. Não estou falando que eu não acredito em pesquisa, não. Eu estou acreditando que o cara nem sabe que o Calil vai ser candidato ou não. O cara, o nome que ele mais escuta é o nome do governador, que é normal. Então, eu estou falando que não adianta, não adianta a pesquisa, a pesquisa, agora, nem a do Lula, nem a do Bolsonaro, nem a do Zema, nem a do Calil, não é hora. As pesquisas podem nos surpreender muito quando essa população olhar e falar assim, peraí, gente, minha vida piorou. Agora, vou ser mais sincero ainda, o Lula não precisa do Calil. Pode ser que o Calil precise do Lula. O Lula é uma liderança e não precisa de interlocutor, não. Por isso que eu vi a hora que você falou de Adalclever Lopes. Adalclever é amigo do Lula. Eu, se quiser falar com o presidente Lula e sei disso, e recebi recados não a respeito de recados políticos, se você quiser falar comigo, eu estou às ordens. E fala a mesma coisa. Quem sou eu, quanto mais eu. Se ele quiser falar comigo, eu, prefeitinho, eu estou às ordens. Entendeu? Então, eu, se tiver de conversar com o presidente Lula, eu vou conversar diretamente com o presidente Lula. Porque, se eu voto, esses tais 28% são meus, porque eu não tenho padrinho, mudei, fui eleito do PHS, depois, quando já era prefeito, fui para o PSD, ganhei o primeiro turno. ninguém pode oferecer alguma coisa ao presidente e ele me oferecer. Eu sei, o voto do Lula é do Lula, não é do PT. O voto do Lula, na minha modestíssima opinião, é do presidente Lula. Ele tem o voto. Então, qualquer coisa, eu vou atrás dele, ele vem atrás de mim. Não tem esse negócio de coligar PT com o PSD. Ninguém pode falar por ninguém. A verdade é essa. Nós temos um partido e temos que respeitar e temos que conversar dentro do partido, tanto o presidente Lula quanto o prefeito Alexandre Calil. Mas qualquer conversa de qualquer coisa maior é uma conversa entre o Calil e o Lula, sabendo que o Calil é um simples prefeito e o Lula é um líder socialista reconhecido no mundo inteiro. E a viagem do ex-presidente Lula à Minas se confirmar? Parece que foi adiada, mas ele está para ir aí. Essa conversa correria? Qual? Ele vindo aqui, como se diz o bom mineiro, ele vai ser recebido com muito carinho aqui na prefeitura. Isso aí eu não tenho o menor problema. Eu estou com uma agenda que está marcada, não sei se vai desmarcar ou não, o presidenciável Ciro Gomes marcou uma agenda aqui na prefeitura, vai ser recebido com o tapete vermelho. Bolsonaro foi recebido aqui duas vezes, a Marina foi recebida aqui, o Haddad foi recebido aqui, entendeu? O Ciro Gomes já foi recebido aqui, está vindo agora de novo. Só que a casa não vamos ouvir todo mundo. Eu não tenho radicalismo comigo, eu sou um cara que eu falo, eu sei fazer o bem, sei, tento proteger a minha população e estou aberto a ouvir todo mundo. O Zema, ele tem, parece que o Bolsonaro como palanque. O Vitório Mediólio, prefeito, o nome dele começou a surgir para ser um palanque para o Moro. Há algumas sondagens de que o Rodrigo Pacheco já estaria, o PSD já não estaria tão envolvido assim, o próprio Pacheco já não tão interessado na presidência, até porque ele está ali com 1% e ele quer ser reconduzido à presidência do Senado até para ter um recall maior. Você toparia um palanque aí já no primeiro turno com o Lula, ele ser seu palanque nacional? Ana, nós estamos aqui para conversar tudo. Aqui não tem negócio de isso, não, agora. Não, se eu não estou tratando de eleição, como é que eu posso definir a minha metodologia de tocar uma futura campanha se eu ainda nem estou em campanha? Eu ainda não tenho uma equipe de campanha para sentar para a gente, o que nós vamos fazer? Entendeu? Então, ainda não tem, ainda não tem esse tipo de coisa. Tem outra coisa, dar palanque é para quem precisa, que não é o caso do presidente Lula. Palanque a gente dá para quem precisa. O Lula não precisa de um palanque, o Lula precisa de um tamburete, como o presidente da República. ele também não precisa de grandes palanques, porque ele é o presidente da República. Então, está polarizado esses dois candidatos, estão muito sedimentados entre as suas posições. Claro que o presidente Lula vem em todas as pesquisas ganhando a eleição, ele menos ainda. Então, eu vejo isso com tranquilidade, sei que ele está muito tranquilo pela posição que as pesquisas vêm apontando, apesar de eleição, sem eleição, mas eu acho muito certo para isso aí. uma pergunta ainda sobre a eleição, porém no âmbito do TSE. Queria ouvir seu lado sobre isso e se isso, de alguma forma, legalmente atrapalharia o que pode ter de consequência para a campanha 2022. Eu fiquei muito surpreso, sabe? Porque esse dinheiro, diferente de muitos dinheiros do Brasil, ele tem endereço, ele tem uma rua, ele tem um prédio e ele tem um apartamento. Então, talvez, se o ministro mandasse um assessor vir a Belo Horizonte e falasse assim, vai nesse endereço que bate campainha e pergunta quem está morando lá. Isso é uma venda do imóvel, que tem gente morando, que comprou. Então, não é um dinheiro esquisito, não, é um dinheiro de uma venda. Entendeu? O que me horroriza é que parece, porque eu li a cena, parece, está bem esquisito, com todo o respeito ao ministro, com todo o respeito, foi um pouco, parece, eu não tenho dois milhões para pagar, nós vamos ter que me prender, o pior é isso. Onde é que eu vou tirar dois milhões de reais para pagar? Eu sou político normal, eu não sou esse político que tem dois milhões, eu não tenho. Tanto que eu tive que vender um imóvel. Se eu tivesse em caixa, eu tinha colocado a campanha. Então, quer dizer, o grande crime que eu cometi foi vender um apartamento, só que ele tem endereço, é só bater a porta lá, bater na porta lá e falar assim, olha aqui, nós vamos, nós vamos conferir se foi vendido. Chegar lá vai ter que encontrar um dono que eu não sei nem quem é, não conheço. Está aqui o dinheiro fantasma, mas está aqui, é rua tal, número tal, apartamento tal. É isso. Mas nós vamos recorrer, nós estamos recorrendo ao Superior Tribunal Federal. E é só aquela pergunta que eu fiz, gera consequência para... Não, 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 não tem nada a ver com... Até porque não está tanto julgado. Qual a sua opinião sobre o Alckmin, por exemplo, filiar o PSD, que é o seu partido, para compor uma chapa com o ex-presidente Lula? Eu não vejo problema, eu só achei que foi, houve um erro, aí eu vou, nós vamos falar da política nacional, cronológico. Não é um passo tão importante, se realmente tinha a intenção de vir para o PSD, é um homem de palavra, é um homem que ele é dado ao diálogo, ele não foi colocado muito precipitadamente, porque tinha que ter primeiro a entrada no partido, depois a conversa, porque isso é uma questão nacional, gente. Isso pode acontecer, o PSD de Minas, que é representado pelo presidente Alexandre da Silveira, senador agora em Poçado, ele quer, o Alexandre Cali, o prefeito de Belo Horizonte, quer. Nós temos quadros importantes, são quadros importantes, você entendeu? Então, quer dizer, não é o caso, Minas Gerais não se apolaria isso de jeito nenhum, mas estou dizendo o seguinte, nós temos 27 estados, o PSD hoje é um partido gigante, então isso tem que ser melhor coordenado, não é o time do é só eu, futebol clube, aí não vai dar certo. O PSD, inclusive, filiou algumas figuras, algumas pessoas que eram do MDB, nos últimos tempos, já para dar aquela turbinada na pré-campanha. Vocês estão prevendo mais algum tipo de filiação, estão procurando prefeitos, deputados, como é que está isso? Eu falo por Minas Gerais, nós temos hoje 52 prefeitos querendo filiar o PSD, nós vamos tocar, nós vamos tocar aqui, tudo. Agora, esses quadros nacionais, você tocar por Brasília, pelo presidente Kassab, ele consulta a gente, com a maior democracia, e o PSD hoje, modéstia à parte, virou a menina dos olhos de todo mundo, que não radicalizou, que tem uma posição muito firme a respeito da vacina, a respeito da sopa de osso, a respeito de coisas que agridem, que agridem a população brasileira. Então, nós temos posições claras, claras, e isso nos dá uma tranquilidade de estar filiado a um partido que se comporta muito bem com essas questões sociais. a prioridade do PSD é sempre formar a bancada, fortalecer, prefeito, principalmente nessa seara. A questão presidencial, pelo menos assim, a gente acurando, a gente nem nunca viu como uma grande prioridade. Como é que está? O Pacheco aí está firme mesmo? Como é que estão as conversas? Ou ainda não tem nada definido? Olha, o presidente Rodrigo, Pacheco, é um homem que pensa que é um cara bacana, um cara calmo, cortês, firme, e até agora, e eu dou o direito a ele, como eu não me movimento, porque eu acho que não é hora, ele deve ter coisa para fazer lá também. Então, vamos dar o tempo ao tempo. O tempo, é claro, se já foi colocado pelo partido, todos nós sabemos que ele tem uma janela para disputar a presidência da República, porque isso foi conversado, isso não foi tirado da cabeça de ninguém, nem dele, nem nunca sabe, isso foi conversado nacionalmente. Então, nós temos que esperar a posição dele. O senador Alexandre Silveira, ele teria negado um convite do presidente Jair Bolsonaro para ser líder dele. O que você achou aí dessa posição? Sei que foi sensato, muito sensato. Temos que lembrar que há pouco tempo nós tínhamos o senador Carlos Viana, que agora saiu do partido, era vice-líder do governo, porque trazia alguns que me põem nisso, isso é constrangimento. Mas é um direito que ele tem, isso é uma característica do partido. Do mesmo jeito que eu tenho o meu posicionamento e não admito que ninguém mude o meu posicionamento, porque isso foi colocado pelo presidente do partido, cada um tem o seu, os que tem do lado de lá também, nós não podemos admitir, se mexam, se criticam, se façam alguma coisa. Qual é a sua avaliação do presidente Jair Bolsonaro e a relação com a prefeitura? Aqui ele não ajudou em nada. Estranhamente, eu tentei marcar duas vezes a audiência com ele, vi que alguém fez alguma fofoca, porque eu nunca falei nada dele, inclusive antes da pandemia, eu não costumo falar de presidente da república, nenhum deles, nunca falei. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu fui tratado de um jeito e agora eu não posso ter procurado, porque quando eu precisei, eu fui tratado de uma forma que não se pode tratar a terceira capital do país. Mas não estou falando de uma cidadezinha, não, Belo Horizonte, que está atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. então nós temos que simplesmente, simplesmente, ter coerência. Belo Horizonte, ele veio cá, nós tivemos aquela famosa chuva dos que eles chamam de mil anos, que a cidade foi devastada, ele veio cá com o governador, passeou de helicóptero, prometeu um bilhão de reais e mandou sete milhões de reais. E nós gastamos mais de 200 milhões com o recurso próprio da prefeitura, e recuperamos a cidade em quatro meses. Então, essa é a relação que o governo federal tem com Belo Horizonte. Mas eu não sou amiguinho dele, então, se ele for repassar o dinheiro para Minas Gerais, já está muito bom, porque aí pode sobrar alguma coisa para Belo Horizonte. Se eu fosse o melhor amigo dele, talvez eu teria buscado mais coisa com ele, como o governador é. E o que você achou do acordo da Vale, do uso que tem sido dado ao acordo com o governo do Estado? O acordo é pício, ele é ridículo. Está certo? E pior, ele agora está sendo capitalizado politicamente como se fosse um convênio com o governo federal. Não parece que mataram 270 pessoas, parece que o dinheiro é do governo do Estado. Está certo? O governo do Estado, que não deve ter pago nem o túmulo dos 270 que morreram. Então, ele é usado como... Ainda bem que a Assembleia interferiu. A Assembleia interferiu. Então, quer dizer, ele desvia dinheiro para o que ele quer, para onde ele quer, e Brumadinho, a região, ficaram com o menor pedaço. Então, quer dizer, eles tratam o dinheiro ensanguentado da Vale, que é dinheiro criminoso, uma merreca, como se fosse dinheiro do tesouro do Estado. Além de tudo, além de tudo, nem esse dinheiro foi bem distribuído e foi bem negociado. Mas eles dominam, quem domina o governo, hoje é a FIEN, que é a Federação de Indústria, eles que dominam o governo. Eles fazem o que querem, do jeito que querem. O presidente Jair Bolsonaro considera que ele tem três pontos de reajuste aos professores, ao piso nacional, porém, quem vai arcar, enfim, não é o governo federal. Qual é o impacto disso na capital e o que você achou dessa concessão? Olha, vamos deixar, eu vou deixar de ser um pouco egoísta, porque aqui não tem impacto. O meu piso já é maior que o piso do Estado. Então, eu tenho 700 e poucos professores que estão na classe que ainda vão ter que ser atingidas com 12% ou 13% para chegar aos 53%. Então, a Bela Zona não afetou. Mas não se pode igual a uma conta pós-pandemia para cidades de 3 mil, 4 mil, 5 mil habitantes sem fazer conta para fazer demagogia. Onde é que está o nosso tão falado Poço Teperanga? Ele não fez conta? Ele não fez conta do que vai repletir. Vai atrasar salário. Vai faltar remédio enquanto saúde. Isso aí tem que ter mais responsabilidade. Entendeu? Os deputados têm que ter mais responsabilidade para provar uma coisa dessa ou interferir nisso. Você pode fazer um decreto e jogar em cima das prefeituras do interior, não? Isso é a desorganização, a falta de planejamento total. É irreal julgar conta em colo de prefeitura nessa crise que nós estamos passando. Você acha que foi uma medida eleitoreira? Claro. É óbvio. É óbvio. A eleitoreira tem sido tomada por vários governos. O problema é que ela é irresponsável. Ela é irresponsável. Prefeito, a gente está encaminhando aqui para o final. Eu vou te perguntar agora qual foi o momento mais marcante porque eu sou empresário, era dirigente esportivo e aí você começou na política no primeiro mandato a prefeito. De lá para cá, qual foi o momento que mais te marcou nesses anos como prefeito? Olha, eu costumo dizer e essa pergunta já me foi feita, que é um conjunto de coisas. Eu acho que o carinho, porque não é brincadeira, sabe, Ana? Você que não é político falar assim, puxa vida, quase um milhão de pessoas saíram na rua e apertaram meu número e eu não dei uma volta na rua para pedir voto, eu não fiz campanha, eu fiquei dentro de casa só mostrando o que eu tinha feito na televisão e mais nada. Então, quer dizer, esse carinho da população que a torcida do Atlético teve comigo e que agora a população de Belo Horizonte tem comigo é um grande truco, grande coisa que eu levo, porque o que você leva quando você é um prefeito ou é um presidente do clube, é o afeto, é aquele pensamento que uma mãe falou comigo quando eu abri as escolas com 20%, logo lá atrás eu falei assim, mas eu encontrei com uma mãe com uma criança na farmácia e ele estava fazendo até o teste a criança de Covid que graças a Deus tinha dado negativo. Eu falei assim, mas por que ele não foi para o colégio ainda? Ela virou para mim e falou assim, estou esperando o senhor mandar. Então, puxa vida, eu cheguei em casa e olhei para minha mulher com a sua xará, falei, Ana, não é brincadeira a responsabilidade que nós temos. Quer dizer, uma mãe que falou que não vai mandar o filho para o colégio enquanto eu não falar que é para mandar. Então, é muito legal esse tipo de coisa, nos traz muita responsabilidade. A gente sabe, é o caso de abertura, quem vai abrir sabe a responsabilidade. Se mandar abrir, eu vou abrir, eu vou obedecer. Mas tudo que eu fiz não foi porque eu quero, não, eu fiz porque eu tenho obrigação, porque eu tenho que cuidar dessa meninada para não falar assim, o prefeito, você mandou os meninos para aula e nem vacina tinha para dar. Eles disseram que eu não quero. No momento mais difícil? A pandemia, o buzinaço. Quando eu disse, também, eles estão buzinando todo dia na porta da minha casa uma hora, a partir de seis horas da tarde. Eles estão aí agora? Não, 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 agora é uma manifestação cultural. Eles não querem que, imagina bem, não querem que mostre o passaporte de vacina, que mostre. Não é nem que ele empeste, não, querem que os negacionistas entrem também. Então, vão ficar aí gritando quatro horas e para mim, até aqui, sabe? Então, se quisesse conversar abaixo, era só marcar a hora que ia ser recebida aqui, mas não marca. Então, na verdade, é o seguinte, a hora mais difícil, a hora que eu achei que nós iríamos empilhar só 50 mil caixões, que eles estavam buzinando na porta da minha casa e eu disse aos meus alunos, não, vocês vão ver quando o Brasil chegar a 50 mil mortos, como é que vai parar a buzina? Mas eu nunca tinha imaginado que ia chegar a 600 mil. Eu estava apostando que eles iam parar porque ninguém estava acreditando que ia chegar a 50 mil. Mas quando chegou a 600 mil, eles pararam antes de 50 mil e aquele foi um momento que me machucou muito porque eu falei não é possível que eu estou tão errado e essa meia dúzia de caminhonete, caminhonete dupla de alto luxo está certa aqui na porta de carro. e aí e aí O que é isso?